Estamos aqui na Fundação Vantan Rosado, eu e minha neta Júlia, aproveitando essa campanha que a Fundação está fazendo da adoção da coleção Mossoroense, estamos aqui para mostrar a importância que é você, Mossoroense, participar, vir fazer a sua, pedir o seu livro, para a história de Mossoroense, principalmente para os jovens, para os adolescentes aqui de nossa cidade. Estamos aqui e queremos parabenizar a Fundação Vantan Rosado por essa iniciativa de incentivar a cultura da nossa cidade.